Aqui, o convidado fica à vontade. Essa é a Glamourosa, a gente vai glamourosa, vai glamourosa, vai passando e não vai embora. A vontade, pode ser. É Fêmio Dia à Vontade. Obrigado por tudo, tá? Sim, obrigado. Tamo junto sempre, na vida à toa. Glamourosa, a rainha do funk poderosa. Olha de diamante, nos envolve, nos fazina. Ajeta o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, vale com o Marcinho. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo. Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixa muito louca. Vem, vem dançar, empurra o seu porpozão. Remeche gostoso e vai descendo até o chão. Amorosa, poderosa. Olha de diamante, nos envolve, nos fazina. Ajeta o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. É o filme, é o filme que tinha vontade. Dança, gati, dança. Pode? Na internet, não conhece a dança não, sabe? A dança é nova, diferente. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Bondi, e demorou fechar com a gente. Se quiser conhecer, só tem uma solução. Demorou fechar no bonde dos irmãos. E nem melhor, nem pior, apenas diferente. Bondi de cabo frio. Demorou fechar com a gente. Se quiser conhecer, só tem uma solução. Demorou fechar no bonde dos irmãos. Aqui ninguém fica parado, fica. Fica! Não para, não para não, né? É firme o dia, sempre se empregadaço, tá? À vontade, ó. Eu vou chamar, tá, ô? Vou chamar. Eu chamo. Eu te chamei pra descer. Eu te chamei pra dançar. Não para, não para, não para não. Você rebolando é o mundo, se acabando, bebê. É quebre, vai até o chão. Eu te chamei pra descer. Eu te chamei pra dançar. Não para, não para, não para não. Você rebolando é o mundo, se acabando, bebê. É quebre, vai até o chão. Tá vendo que eu tô vendo o meu mano dançando na minha direção. Já fiquei apaixonado com seu rebolado, seu jeito de ir até o chão. E desse jeito, não dá pra segurar. DJ tem que me ajudar. Só toca aí, glamourosa. Trampo não chantilly. Que eu vou chamar lá pra dançar pra mim. Toca aí, glamourosa. Trampo não chantilly. Cadinha vem dançar pra mim. Eu te chamei pra descer. Eu te chamei pra dançar. Não para, não para, não para não. Você rebolando é o mundo, se acabando, bebê. É quebre, vai até o chão. É quebre, vai até o chão.